Então a gente tem essa... essa chave. E tá bugado ainda. Não tá? Não tá. Não tá. Não tá. Os cadeados, os desenhos dos cadeados, tá ligado? Nossa, é verdade, eu tenho que achar uma ferramenta ainda. Inclusive esse carro aqui, eu lembro desse carro do primeiro jogo, cara. Que barulho foi esse, gente? Ele tá vindo pra cá, né? Fudeu. Eu acho que a chave de fenda vai estar aqui dentro do carro. Do porta-malas ou em algum lugar assim. Isso daqui é uma chave de fenda? Não, isso daqui é um bagulho de... De bagulho de pneu de carro. Ih! Roubado, hein? Não vou usar isso ao meu favor, beleza? Será que essa é a chave de fenda que a gente tava precisando? Não tô vendo, gente. Se tiver aqui, eu não tô vendo. Se tiver aqui, eu não tô vendo. Mano, se tiver aqui, eu não tô vendo. Putz, eu vou ter que abrir o carro. Nossa, eu vou ter que colocar alguma coisa aqui. Ok. Achamos. O item que faltava no carro. Tá. Isso daqui tá ligado com o relógio. E agora a gente... E agora a gente precisa achar as engrenagens... A gente precisa achar as engrenagens pra poder colocar no relógio e funcionar. Tá ligado? Demorou, Joguimers. Demorou-se. Demorou-se. Mano, essa foto no final das contas vai ter alguma coisa, velho. Tenho certeza. Tipo, ela vai indicar alguma coisa. E a criança ainda tá chorando. Vou voltar lá no carro, gente. Pai, o cara tá ali. Ok. Pegamos uma engrenagem. Se ele tiver vindo pra cá, eu me fudi. Pegamos a engrenagem azul. De carro ele não foge mais. Aqui não tem jeito. Eu vou... Aqui não tem jeito. Eu vou fazer barulho sempre. Hum... É aqui que eu tô. Putz, isso aqui vai ter alguma engrenagem, gente. As portas tudo abertas, passagem secreta abertas e o cara tá, tipo, de boa, tá ligado? Hum... Eu acho que eu vou acabar... Eu vou acabar... Eu vou só colocar essa chave de... Essa... Esse bagulho ali no... Não. Não. Não, 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 não. Você não vem, não. Você não vem, não. Ah! Tá, prego. Eu voei? Nossa senhora! Nossa, quase... Esse pulo foi muito alto, velho. Tá. Faltam algumas engrenagens aí. Por que que eu fiz isso? Eu coloquei a engrenagem logo de cara? Porque agora... Porque agora... A gente vai... Eu vou quebrar aqui a... A parada aqui. Provavelmente a gente vai acordar do sonho. Quer ver? Do sonho não. A gente vai terminar a noite. Não. Não vou terminar a noite, não. E... Não vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. isso o rosto foi tudo um sonho não é possível